Sim, não, é responsabilidade do professor, é responsabilidade da escola, e se estas responsabilidades não forem assumidas pelos professores e pelas escolas, nós estamos a escolher... Mas, por exemplo, a data de uma entrega de um trabalho pode ser negociado com o aluno. Claro que pode ser negociado. Vou-lhe dizer uma coisa, vou-lhe contar uma história rápida que eu acho que é elucidativa. Eu trabalhei em várias instituições. Nos Estados Unidos trabalhei numa que tinha o seguinte código de honra. Os professores estão proibidos de vigiar testes. Porque havia um código de honra do aluno, em que se alguém, durante um teste, fosse visto a copiar, os próprios alunos paravam o teste e punham esse seu colega fora, na sala de aula. E isso funcionava. Tanto que funcionava que isso aconteceu. Isto foi negociado com os alunos? Pois foi, mas foi negociada a aplicação. O princípio que estava por base é que ninguém pode copiar num teste. E isto funcionava porque havia um código de honra instituído e havia uma série de alunos que tinham isto como uma coisa fundamental da sua honra de alunos. Mas não se negociava a possibilidade de copiar no teste. Não se negociava com o professor aquilo que o professor ia dar. E eu volto a repetir, tudo isto com o pretexto do ensino inclusivo é um ensino exclusivo. Por isso é que as pessoas que defendem este ensino dito inclusivo, como foi aqui dito, põem os seus filhos na escola privada, que é uma escola que, à partida, deveria ter mais liberdade e, portanto, à partida, deveria ter outras condições para funcionar. Falava ali, os estudantes, enfim... Os apoiavam, outros não. Mexiam-se nas escadeiras e eu vou-lhes dar a palavra. Luísa Encarnação, vamos lá. Ele representa a outra plataforma de estudantes. Penso que é a maior. Eu há pouco chamei o... É a maior plataforma, não é? A maior plataforma é a delegação. Faz favor. Queria desde já agradecer o convite feito à Delegação Nacional de Associações de Estudantes e dizer aqui que a delegação tem contato com 250 associações do país. A delegação foi eleita por um encontro que existe todos os anos, onde a gente debate problemas como este. Pronto. Em questão deste problema que é a violência, a delegação entende que o problema não é um sintoma, a violência é um sintoma, não é a causa. A grande causa são as diferenças sociais que existem. E as políticas que se têm feito relativamente ao Estatuto do Aluno só servem para excluir e esquecer aquele verdadeiro... Está-me a dizer que a causa da violência, de não aceitar a autoridade do professor, são as diferenças sociais. Sim. E há aqui um grande problema que eu acho que existe um grande aproveitamento de generalizar estes casos, porque são casos pontuais e isto não acontece na maior parte das escolas. Existe aqui uma grande generalização destes problemas. Se quer dar a palavra ao seu colega também que está atrás, ele há pouco pediu para falar, vocês talvez possam distribuir a vossa intervenção pelos dois. Eu só gostaria de dizer mais algumas coisinhas. Existem aqui... Nós não queremos paternalismos ou palmadinhas nas costas, mas entendemos que existe aqui... Se nós formos ler o Estatuto do Aluno, o Estatuto do Aluno nós entendemos que é igual a um Código Penal que se usa no Estatuto do Aluno os mesmos termos que se usam dentro de um tribunal. Por exemplo, nós achamos que, por exemplo, no regime de autonomia e gestão, no regime de autonomia e gestão, os estudantes são completamente excluídos da democracia dentro da escola. O diretor passa a ter o papel fundamental, passa a ter os poderes todos... centralizados e de responsabilizando todo o papel de um estudante. O papel do estudante que tem dentro da escola, pronto, não existe. Está a ser cada vez mais apagado o papel do estudante da escola. Eu acho que o estudante tem de discutir o critério de avaliação. Faz todo sentido discutir. É ele que vai ser avaliado, não é outra pessoa, não é o professor que vai ser avaliado. O estudante tem de discutir com o professor o critério de avaliação? Sim. Está em desacordo com o professor Nuno Crato? Sim. A mim não me espanta que um jovem estudante defenda esta posição. O que me espanta é que professores de pedagogia que dão o mau nome às ciências de educação defendam posições destas. E que isso venha consignado em documentos oficiais do Ministério. Passa lá o microfone ao seu colega atrás, senão ele ali na salta da cadeira. Ele está ali aflito. Vá lá. Diga lá. Desculpem lá. Eu só queria dizer uma coisa. Como é que você se chama? O meu nome é Pedro Feijó. Qual é a sua escola? Escola Secundária de Camões. Eu sou também da Delegação Nacional de Associações Estudantes de Básica do Secundário. O debate que está aqui a acontecer é um debate que parte do mesmo paradigma. Que é o paradigma de que as escolas e o ensino têm de se basear na questão da autoridade. E isso é um paradigma do qual nós discordamos também. Ou seja, as pessoas que estão aqui a falar neste debate até agora são pessoas que querem uma escola para os estudantes. Nós queremos uma escola com os estudantes. O doutor Paulo Portas falava de 98% dos estudantes que querem aprender, como deve ser, e 2% que ocupam o trabalho todo. Mas os 98% dos estudantes que querem aprender não estão a ser incluídos na democracia e nas escolas. O artigo número 75, que é o modelo de gestão das escolas, tira os alunos completamente da gestão das escolas, exatamente, da democracia das escolas, a tomada de decisões. É obviamente que os alunos, eu acho que os alunos devem participar na construção da avaliação, dos critérios da avaliação. Claro que devem. Tal como devem discutir os assuntos que são lecionados na aula. Porque o ensino é feito por alguém do Ministério, eles dizem-nos quais é que são os programas que nós temos de definir. E toda a gente sabe que metade desses programas não são essenciais para a nossa vida. Nós devíamos ser, a nossa curiosidade e a nossa criatividade devia ser incentivada em vez de nos tratarem exatamente como criminosos. O estatuto do aluno é um código penal. O estatuto do aluno é uma lista de formas de castigar os alunos. Quando o estatuto do aluno devia ser aquele estatuto, aquela legislação que nos diz o que é que nós somos dentro das escolas, ele devia tratar-nos como construtores da escola. Há uma grande diferença entre autoridade e respeito. A questão é que a autoridade é falsa. A autoridade pela punição é falsa. Uma autoridade desaparece logo. E o respeito tem de ser feito dos alunos para os professores, dos professores para os alunos, e só assim é que se pode ter uma escola decente. Mas espera aí, é parar de fazer, é parar de fazer com que... Como? Não era, vocês devem participar na decisão dos currículos, nas decisões da avaliação. Não era preciso escola. Vocês não precisam de aprender nada, então nascem ensinados. Não, não, claro que não. Claro que é preciso uma escola e não estou a dizer que os alunos devem ter a maioria na gestão da escola. Eu tenho que aceitar que há outros que andaram cá há 30 e 40 anos. Estou a dizer que uma escola serve mais, serve para mais, do que simplesmente meter um chip na cabeça dos estudantes pelos que os pirem no teste e depois esquecerem. E é essa parte que falta. Nas nossas escolas nós não somos incluídos nas decisões democráticas. Na minha escola, até há pouco tempo, a PT tinha mais influência no Conselho Geral do que tinham os estudantes. E o Conselho Geral define quem é o nosso diretor e define qual é que são os nossos direitos e os nossos deveres. O que eu quero dizer é... Bem, bem, acho que já disse o que tinha a dizer. É que as escolas... Helena! As escolas de legislação atual excluem os alunos da gestão democrática. Eu acho que aqui estão duas concessões de escola. É preciso que se perceba que existem 175.919 professores aos quais o Estado português paga um salário para serem professores na pré-escola, no básico e no secundário. É preciso que se perceba que um país pobre como é Portugal, endividado, com dificuldades, gasta em média 5 mil euros por aluno ano. E o que está em causa é o que é que nós queremos fazer com a escola. Eu penso que também se tem de perceber que bastam duas gerações, segundo os cálculos, para que voltemos à ignorância completa. Ou seja, se ninguém nos ensinar nada, se uma geração não decidir que tem de fazer um enorme esforço para continuar a investir nas gerações seguidas, a escola não é um espaço de performance. A escola é um enorme espaço de solidariedade intergeracional. É nós acharmos que temos de afetar uma parte importantíssima dos nossos recursos para que os nossos filhos e os nossos netos tenham a aspiração de viver melhor do que nós no mundo. E o grande problema da escola performance é que os filhos das classes média e média alta não vão ficar excluídos, porque na hora da verdade eles vão para as escolas no estrangeiro, eles pagam-se explicadores a perder esse douro para os preparar para os exames às melhores faculdades. O grande problema é que a escola performance, de nós estamos aqui e vamos decidir negociar de um lugar, e da escola inclusão resulta em que aquilo se tornou numa fábrica de excluídos, sobretudo para os filhos dos mais pobres. Porque se há um argumento que é perfeitamente reacionário, fascista se quiserem, é tentar associar-se o aluno problemático aos filhos dos desempregados, aos filhos dos excluídos, ou aos filhos das pessoas que têm problemas. É extraordinário que se diga, no século XXI, que os filhos dos mais pobres ou se portam pior ou aprendem menos. A escola era precisamente isso. Era o sonho de que o filho de qualquer um de nós... Era o tal elevador social que o Paulo colocou. ...de que o filho de qualquer um de nós podia chegar lá. E, portanto, quando se baixa a exigência na escola, quando se aceita que um menino não vem, o que é que se lhe está a dizer? Penda, tu não vais ser nada. É isto que se lhe está a dizer. É isto que a classe média não deixa que digam aos seus filhos. Por outro lado, o argumento da massificação, e sem me alongar muito mais, é assim, os portugueses chegaram a 74 com pouco acesso aos serviços de saúde e a escola sofre nessa altura a sua grande explosão. É preciso que se entenda que nós não admitimos que nos serviços de saúde, e eles são absolutamente massificados em Portugal, sejamos pior atendidos, por lá porque eles são massificados. A massificação não tem que ser sinónimo de mediocridade, de baixar a exigência. Qualquer um de nós, hoje, se tiver aqui um problema, entra num hospital, em qualquer sítio de Portugal, num centro de saúde, e espera ser atendido o melhor possível com a ciência que temos. Portanto, o argumento de que a escola se degradou porque se massificou, só porque deixaram de ir para lá os filhos dos ricos, de cima e por cima é falacioso. Eu recordo-me perfeitamente, eu nasci em 1961, que a ideia que havia do ensino privado é que era uma coisa para os burrinhos e para umas famílias assim mais esquisitas. Quer dizer, a ideia é... Não tem de ser assim. A escola é uma aposta intergeracional. Aliás, os melhores andavam nos liceus. Exatamente. O liceu era um burro, um privilégio. É importante. Para onde estavam os professores metodólogos.